E aí pessoal, vamos para mais um vídeo do túnel de Itagatinga, hoje estava nublado, esse vídeo vai ser curto porque eu estava com bastante pressa, hoje o tempo foi bastante corrido, muitas coisas para serem resolvidas, mas bora! Ali é a Fireira dos Goianas de Itagatinga, Bela Itagatinga Centro ali, essa pista que vai dar de encontro ali é o túnel de Itagatinga, pelo que eu pesquisei, as duas faixas que virem ali de cima vão fazer tipo essa curva aqui, não exatamente igual ao IDC, aqui mostrando essa parte que foi a parte pluvial, a pista que vai ser ali no túnel, aqui também pessoal começando a escavar aqui ó, já na direção do túnel, e pelo que eu vi, também pesquisei, as duas faixas por cima, é o que eu imagino, vão dar mais ou menos a volta aqui por cima, aí dá para fazer curva e ir por lá, aqui é onde vai passar o BRT, acredito que quando a obra estiver pronta, por óbvio, o BRT ainda não estará pronto, porque ele está vindo ali do pôr do sol, ali aquela obra da Avenida Aero Prats, vai ali até o Itagua Center e tal, então vai demorar, não sei o que eles vão fazer aqui em relação a isso, eles vão liberar temporariamente para os carros passarem aqui por cima, se fosse isso seria muito bom, enquanto não resolve a questão do BRT, o semáforo que vai ter em cima vai ser mais breve do que o normal, 3 faixas por baixo, 2 por cima, tanto na ida quanto na volta, um abraço aí para o Igor, sempre está acompanhando aqui os vídeos do canal, sobretudo o túnel do ItaguaTinga, e simbora para mais um vídeo, aí está aterrando, está nivelando, um abraço para todos das banquinhas, meus amigos, senhoras e todos, Disco Gil, Bazar do Papai, ali tem a Banca Vilela, Globo Esporte, Banca Paranoá, um abraço para todos, pessoal ali, Praça do Relógio, vai ser toda reformada, as calçadas serão reformadas, para quem não sabe, ali é a rampa que dará acesso à estação do metrô ali, por baixo tem a passarela do subterrâneo, ele é Banca Caratinga, um abraço, todos, lá tem a revista da Copa, a revista, o álbum da Copa, lá na Banca Serena, Banca Paranoá, tem as figurinhas, vamos lá comprar os álbuns, está vendo, ó, criando forma aqui, está evoluindo, está chegando ao fim, graças a Deus aqui, gerar parada, pelo jeito vai ser novamente uma parada de ônibus, BRT passar aqui por cima, ali as duas faces que deram acesso ali ao PTG, as duas ali, faces, vamos pegar essa entrada aqui, ó, pelo que eu pesquisei, esse clovia que tem aquelas clovias ali do outro lado, vão emendar e vai cortar as clovias, vai vir mais ou menos por aqui, vai entrar aqui, ó, aqui em cima terá o boulevard, tal, será arborizado, estacionamento mais amplo, calçadas reformadas, quem ainda não sabe, essa parte aqui, ó, desse cruzamento provisório, é, foi interditado, acho que está interditado desde ontem, antes ontem, não sei, isso aqui está interditado, ó, essa parte que não passa mais carros por aqui por baixo, e aqui eles estão dando continuidade, ali está escavando aquela parte ali, ó, aqui é a engarrafamento da IPTG, Vicente Pires ali, lado direito é a Águas Claras, ali estação Estrada Parque, ali fica o Shop Def Plaza, olha o engarrafamento, olha o engarrafamento, bem ali, ó, bem ali ó, tá certo, para ali o condomínio, ali tem o formato de, barco aqui o condomínio, península, que é, essa gigantesca obra que vai ser, ó, maravilha, olha o engarrafamento, quando tiver tudo pronto, três faixas por baixo, então não vai ter semáforo ali, você vai entrar aqui e já vai ser lá embaixo, e, por óbvio em cima, o trânsito será muito mais tranquilo, bem menos carros do que, né, como tenha ocorrido, então vai ficar muito bom, terão exaustores dentro do túnel, câmeras 24 horas, tem sensores, ali no meio vai ter o pessoal que vai ficar trabalhando, monitorando o túnel, tá vendo ali, ó, ali tá começando a escavar essa parte ali, ó, e eu vou deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, hoje fiz vídeo de diversos carros, lá da concessionária de Orlando Cia, trecho 3, vou liberar os vídeos aos poucos, vou voltar a fazer vídeo nas concessionárias de carros, que você, há uns anos atrás eu fazia, eu gosto, então, vou voltar aos poucos, que é o que eu gosto muito, inclusive, não, aqui é um hobby, né, eu faço, assim, por gostar mesmo, simbora, olha o engarrafamento, terrível, vendo ali, vai ter uma entrada ali, dali vai ter entrada pra lá, aquele canto, ali no canto, bem ali na pontinha fica Taguaciclo, vou lá, eu costumo levar minha bike lá, pessoal super gente boa, bem ali ó, quase de frente as lojas americanas, tem uma loja de bike também ali, na Avenida das Palmeiras, molharam, parece que tem tipo o Ona por cima, uma coisa assim ó, ela é a parte que eu falei, que é o recuo, parece da parada de ônibus, aqui ó, pior que essa banca ali, parece que vai sair ali, ali é a pressa do relógio, as paradas de ônibus, os ônibus continuarão a passar por cima, por óbvio né, tem as paradas de ônibus, embaixo vão passar carros, caminhões, ônibus e interesse estaduais, aqui as drogarias, um abraço para o pessoal da Free Center Calçados, fica bem lindo ó, vou lá comprar o seu calçado, fica bem lindo, aqui a caratinga, a banca caratinga, ó lá, vai bater, vai bater, quer ver? Vê como vai bater? Bateu! Parece aqueles carrinhos de bate-bate do parque, uma batidinha, tesoura de ouro, vamos sorrir, farmacotécnica ali, Miami Festas, ali ópticas Diniz, ópticas Pérolas, a parada de ônibus aqui ó, praça do relógio, vão reformar as chafarizas, as calçadas, imagino que vão armar o relógio também, um abraço para todos da Secretaria de Obras, do DF, CMOB, a administração da Tabatinga, que Deus abençoe a todos. Está aí mostrando o comércio, essa parte aqui, deu uma parada geral do porto da obra, o movimento de pessoas caiu bastante. Ótica nacional, olha a banca estrela! A polícia ali embaixo. A obra está evoluindo bem. Um abraço para todos os operários, culturistas que estão envolvidos na obra. Aqui é a parte que eu falei lá. Vamos aí pelos trilhos do trem, do metrô. Agora tem que criar uma ciclovida ali do Detran, até que o centro de Itagatinha. Faz muita falta. E a transplanta, vai lá, você vai ser muito bem recebido, tem tudo que você precisa. Aqui o córrego cortado. Teve queimado ali pelo direito. Teve queimado ali. Ali ficava o Clube City. Um abraço pessoal ali do Condomínio do Paradiso. Ó o metrô, ó o metrô. O metrô resolveu aparecer. Nossa Cris está ali embaixo. Então é isso aí pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e encerra o vídeo com essa bela imagem. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!